Acumula toda a sua força, Marcos! Toda a força amarela, vermelha que você tem... Fala, galera! Quem tá falando é o Branco e você acabou de chegar no vídeo. Já dá um like e compartilha no botão que tem aqui embaixo. E agora tá muito sol. Hoje a gente tá em um parquinho infantil cheio de obstáculos. Parece uma aventura, né, Marcos? Olha, tem um monte de madeira, ó. Aqui, tem corda. Olha essa daqui, uma escada. Uma escada de madeira e corda também. O Marcos descobriu aqui um obstáculo muito difícil. Que isso, Marcos? Nossa, parece um monte de estilingue. Tem que ir colocando o pé aqui pra passar. Eu vou tentar. Aqui. Depois aqui. Ai, que ajuda! Eu quero ajuda! Ó, aqui. Aqui. Eu quero! E agora, como que eu passo pra lá? Eita, nós! E agora aqui. Consegui! Consegue? Eita, nós! Isso é difícil, hein? Agora ali. Quer ajuda? Ou põe o braço ali, ó. Põe um braço ali, ó. Vai, vai. Isso, vai! Uou! Vai que você consegue. Tem que primeiro ir colocando o pé e o braço, ó. Vai, pé. Agora o braço. Agora nível hard. Nível hard tá ali. Consegue? Ai, não. Vai com o pé bem com a pontinha assim, ó. Não, eu não consigo! Então vai, eu te ajudo. Conseguiu! Muito bem! Dona Laurinha tá aqui explorando também. Qual que você quer subir? A Laura só quer os radicais, né, Laura? Quer subir aqui? Esse aí a mamãe vai subir, né, mamãe? A mamãe não. Eu tenho um pra você, amor. Aqui, ó. Um desafio. Vem aqui, ó. Esse daqui, ó. Por que esse? Esse é muito difícil. Consegue? Ó. Tô ficando barulhinho essas cordas aqui, ó. Não aguenta meu peso, não. Ih, mas não tá fazendo contrapeso. Pera aí, Marcos, que eu vou te ajudar. Pera aí que eu vou te ajudar, vai. Vai, empurra! Nossa, nem eu consigo. O que que é isso? Tá chamando de gorda, né? Vou tentar mais uma. Pera aí que eu vou subir, Marcos. Pera, Marcos. Eu vou te ajudar. Vai. 3, 2, 1. Que é isso! Ai! Mais uma, Marcos. Bora mais pra ponta. Ai, brinco, brinco. Conseguimos. Branco, me desce! É gostoso estar em cima, né? Me desce. É bom, né? O Marcos tava lá em cima até agora. Eu fiquei com medo, né? imagina ele né Laura para compensar o peso da Laura tem que colocar uma mosca aqui vai segura segura ela aí vai segura segura vai querer ajuda ou sozinho sozinho já treinou assim que isso é para que isso é uma nossa senhora choca agora esse pé ali vai põe a pontinha vai vai forte forte aí vai chica perna chica vai para crescer um metro chica perninha para crescer vai pulou muito bem outra vez outra vez e olha que a gente trouxe hoje para testar aqui no parque ao ar livre lembra daquele foguete que a gente pisa e sai ar desse por esse tubo e o foguete voa mais de 50 metros na verdade a gente testou dentro de casa e ele voou 3 metros porque o teto não permitiu só que aqui é infinito então a gente vai ver hoje quanto esse foguete chega de alto quanto você acha Pradete infinito e além infinito e além tá todo mundo de pirulito agora né Laura Laura volte aqui com o meu foguete vamos colocar aqui a gente coloca mais para lá acho que tá bom e se voar para o lago não lago eu acho que tá mais de 50 metros tchau cotonete tchau cotonete vamos montar aqui Marco deixa eu ver esse vai aqui e este aqui hum hum agora isso daqui tem que apontar para cima assim tem que ser bem reto deixa eu ver se tá reto é eu acho que tá agora a gente coloca o primeiro foguete que a Laurinha mordeu olha isso dente da Laura aqui ela achou que o cotonete era um doce né Laura agora todo mundo senta aí é uma com uma distância de segurança por favor 28 metros para trás é 18 vai 18 Laura e caramba desmontou Laura me ajuda que rufem os tambores ai é porque eu fiz neles agora fizeram em mim 3,2,1 preparado nossa muito alto você viu Marco você viu isso sim agora é sua vez vai aí tá preparado peraí que eu vou pegar a distância de segurança aqui tem que pisar forte agora em Marcos como o marinho tá ali com a Cláudia fazer um tambor 32 com mais forte do mundo mas scheme agora é vez da Laurinha muito bem vai eu te ajudo isso tem que pisar muito forte Em Lara quando eu falar 321 espera espera 321 mais forte do mundo Toma! Tchaca! Tchaca! Agora é eu! Gaudete se preparando para o lançamento, acho que tá apontando um pouco pra mim. Aí eu vou pra trás. Espera. Não vale pular com os dois pés, hein? Vai quebrar o brinquedo. Três! Dois! Um! Tchaca! Nossa senhora! Foi pro lago. Que isso! Acho que foi o mais alto, hein? Viu que profissional! Agora é minha vez. Agora se preparem que eu já treinei, hein? Virando, virando, virando. Quero ver. Não vale dar o pulo da perereca, hein? Olha lá o macho do papai. Foi alto, hein? Foi alto. Gostei. Que legal! Marcos, agora você tem que pisar mais forte que o mundo Ninja Ultra Power 100% Megazord. Acumula toda a sua força, Marcos. Toda a força amarela, vermelha que você tem dentro de você e... Oh! Três, dois, um e... Tchaca, campeão. Olha, baby! Você tem que acumular toda a força que você tem dentro de você na sua vida. Vai! Acumula toda a força, Laura. Toda a sua força. Tenha um único golpe. É a batalha final, Laura. Isso. Três, dois, um... Super pulo mais forte do mundo! Vai! De novo! Muito bem! Tchoca! Tchoca, Laura! Tchoca! Laura, tchoca! Agora você. Acumule toda a força de sua vida em um único golpe. Vai! Mas não vale peidar. Tá. Três... Ó, vou tentar pegar, hein? Dois... Ó, Laura, vou tentar pegar. Eu pego, hein? E... Joga! Pega! 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 Pegou ou pegou no pulo? Peguei! Que coisa? Eu peguei! Replay, replay! É assim! Eu que inventei. O Marcos pisa e o papai pega. Tô preparado! Vai! Três, dois, um. Pisa bem forte! Mais forte do mundo, Marcos! Vai! Vai! Quero ver! Ah! Muito fácil! Não vale! Não vale! Marcos pisou fraco! A Laurinha vai pisar e a Cláudia vai tentar pegar no três, dois, um. Ele é muito forte, Laura. Pisa muito isso! Forte, forte! Que isso! Tchacaca! 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 Fiquei no vácuo. Tchacaca! Tchacaca! Mais! Mais! Quatro! Cinco! E... Tchacaca! 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 Marcos, já, eita, toma, campeões, vai outro, outro, eita, vai, muito forte, muito longe, eita, ta vindo outro, segura, eita, mais, we are the champions, oh, 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 my god, faltou pouco, hein, eita, oh, 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 ma, 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 ga, oh, ma, ga, faltou um centímetro, Marcos, para eu cair em pé, vai agora essa chance, hein, ixi, foi para o telhado, não, eita, eita, minha vez, minha vez, salto mais perfeito da vida, Oh, my god, só esse salto que eu acabei de dar com o ninja, já merece 20 likes nesse vídeo, então se você chegou até aqui, já dá um like, compartilha no botão que tem aqui embaixo, Quanto minuto? Lembra, né, aquela foto do vector e dos vectors, olha, olha, um vector, dois vectors. Dois vectors você tem? Olha, eu vou julgar o vector 1, que aqui o vector 1, aquele menino, ele me corre e dá uma chora que ele amou. Aquele que eu tô falando. Eita. Ah, e falando em jogos, faz tempo que eu não faço aqui um tour pelo tablet do Maikito mostrando os jogos que ele tá jogando atualmente, porque tá sempre mudando, né, a cada mês, cada dois meses, mais ou menos, ele já tá com os jogos totalmente renovados, então se vocês quiserem que eu faça um tour pelo tablet do Maikito, eu já fiz outras vezes, vocês lembram que a gente morava na Espanha, eu fiz várias vezes, mas já faz tempo que eu não faço, então se vocês quiserem eu faço um novo tour mostrando todos os jogos que ele tá jogando atualmente. Pra eu ficar sabendo que vocês querem, como aqui no YouTube não dá pra comentar, vai lá no meu Instagram, arroba brancoala e comenta na última foto, fala, branco, faça um tour pelo tablet do Maikito mostrando todos os jogos. Então, olha, olha todos esses pulos que eu tenho, ó. Esse é o jogo que o Marcos tá jogando muito ultimamente, chama Vector. Olha todos, olha todos esses pulos. Todos esses pulos você já ganhou? É, todos esses pulos, ó, esse é o pulo que eu fico poliado assim, com esse pulo é o que você segura aqui, ó, olha o negócio aqui e depois, e esse pulo, ó. Nossa, é muito pulo, hein? Esse daqui é o pulo que é difícil, esse pulo. Esse jogo tem tantos pulos porque é um jogo de parkour. Acho que é assim que fala, né, parkour? É parkour, Marcos? Eu não sei, ó, aqui eu tenho, olha, eu tenho dois ruas, olha, eu tenho dois ruas. Tenho dois, é. E aqui eu tenho... Nossa, ele habilitou tudo isso de fase. É, só que, olha, esse, olha, aquele pulo é esse segurar e dá mortal e esse pulo é o do ficar assim caindo e esse daqui eu pulo e dá o mortal e dá o chute e dá o mortal. Nossa. Aí uma coisa que eu não mostrei pra vocês foi o hack de TV que a gente achou no Ikea. Olha que hack está, ele montei, acabei não gravando ou montando, mas está aí o super hack. Um hack com duas gavetas, ainda vai ter um espaço aqui. Aqui isso daqui é muito legal pra passar fio e é um pouquinho maior que a TV. Isso que a gente gostou muito e todo branco. O sofá também da sala de brinquedos a gente achou e gravou um vídeo, né, Marcos, mostrando. Vector 2. Olha, olha, o pulo que é aquele que a gente mostrou, é difícil e esse pulo é o que fica segurado aqui e depois cair. E esse é o pulo que se ir pra frente, pra frente e aí ele dá mortal assim, ó. E aí ele faz assim, 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 ele gira e ele faz assim, ó. E depois ele fica em pé. Muitos pulos. E falando em pulos, assiste o vídeo onde a gente mostra indo no Ikea comprar esse sofá. No mesmo dia, acho que foi que a gente comprou esse hack também. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso passeio style de hoje. Lembra do like, de compartilhar sempre, muito importante. Ah, e lembrando também... Eita, despertador. Esse despertador é pra lembrar vocês que além desse vídeo que vocês vão assistir, vocês estão assistindo agora que é o do foguete no parque, eu soltei o foguete aqui na sala no mês passado, acho que foi no começo desse mês. Então volta e assiste também o vídeo. Escreve, pesquisa no YouTube, Brancoala Foguete na Sala. Eu acho que chama. Que tá muito legal, o foguete chega a bater no teto da sala. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço.